O que que é isso, miga? Não plaza a dele, não. Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao canal do Vox. E, ó, eu não sei vocês, mas a gente aqui, a gente tá empolgadaço pra 2019. Tem muito lançamento bom chegando. E a gente tá tão empolgado que a gente resolveu fazer um vídeo pra falar aí o que a gente espera, o que a gente quer jogar, o que a gente acha que vai surpreender, o que a gente acha que vai decepcionar, né? Às vezes, sempre tem, né? Um ou outro. Então, meninos, vamos começar. Mika, que jogo você tá mais empolgado pra jogar e por que é Sekiro? Bom, você já cantou a bola aí, né, Kika? Spoiler já. Spoiler foi dado aqui já na caruda pela Kika. Bom, realmente, eu não escondi de ninguém que o meu jogo particularmente mais aguardado é o Sekiro, ou Sekiro, ou Sekiro. Mas o meu jogo mais aguardado é o Sekiro. Eu virei um fã da From Software, depois que eu fui picado pelo bichinho da From Software e acho que é caminho sem volta, né? Então, assim, desde que o Shadows Die Twice foi anunciado, foi na TGA de 2017. Isso. E aí a gente ficou com a expectativa de que era Bloodborne 2, né? Eu e o Vini, a gente olhou aquele braço mecânico e a gente falou, pô, não, a estética é Bloodborne 2. Mas, enfim, é From Software, eu fiquei empolgado de qualquer jeito. A gente sabia que eles tinham vários projetos. A galera achou que era Tenchu, né? A galera achou que era Tenchu, então a gente levantou várias hipóteses. From Software, Sekiro, joguei na E3, joguei um pouco na BGS também. Tá maravilhoso, tem potencial pra ser um, quem sabe, superior de Bloodborne? Ou é muito ousado dizer isso, Vini, não sei. Quem sabe, né? Mas eu que sou fã, órfão de Onimusha e Tenchu, eu me senti muito familiarizado. Então, disparadíssimo é o Sekiro, número 1, assim. E o Vini, eu vou fazer a mesma pergunta. Qual o seu jogo mais aguardado porque é Resident Evil 2? Ah, gente, não tem jeito, né? Como o Mika falou, tem bastante lançamento em 2019. Tem Devil May Cry 5, o Sekiro, o... Enfim, tem muito jogo bom em 2019, mas Resident Evil 2 mexe com o coração. Putz, mexeu com nostalgia, é embaçado. E assim, até além da nostalgia, ele não parece ser um jogo que usa de alicerce. Não de alicerce, de muleta. A nostalgia não parece ser uma muleta de Resident Evil 2 remake. Ele parece ser um alicerce, algo construído com volta disso. E do que a gente viu até agora, parece que vai ser até meio inédito pra fã antigo, né? Eu joguei antes da BGS, joguei na BGS, joguei 4 horas a convite da Capcom um tempo atrás. E a nostalgia realmente tá marcante ali, mas não é recriado do zero igual Crash ou Spyro fez. Eles não querem dar a mesma experiência original. Então, tem esse ponto. E o segundo, que até pra quem nunca jogou Resident Evil, ele é um jogo muito bom tecnicamente. Ele é muito competente. A gente não jogou a versão final ainda, mas do que mostrou até agora, tá parecendo que é muito bom. Qualidade de primeira mesmo na Capcom. É, o da Kika... É, vocês chutam o ponto meu? Kika, você já deu um spoiler meu e do Vini. Caramba, a gente conversa tanto na renação e agora... Não, pera lá. A Kika tem um sim. Ó, o Vini, o Vini, eu vou dar uma dica pra você. Quando anunciaram Gamescom e eu perdi a linha na frente do computador. Você perdeu a linha? Perdi a linha. Não foi Cyberpunk 2037, que é só perdi a linha também, mas não tá marcado pra 2019. Durante a Gamescom? Mas esse jogo tá marcado pra 2019. Sim. Não tem data certa. Não tem data certa? Não tem data certa. Mas tá pra 2019. Tá pra 2019. Nossa, eu não lembro nem tudo. Você também achou legal. Acabou a minha cartilha de postura. Eu falei isso e eu falo... O Mika é um tonto, porque eu falei com você essa semana desse jogo, Mika. Eu achei que você ia lembrar. Na hora que você falar, todo mundo vai falar. Ah, é ele. Nossa, esqueci. É, Desperados 3. Ah, é? Desperados 3. Desperados 3. Esse até mesmo a galera que vai estar vendo vai ter que... Você vai ter que dar um refresh aí pra galera, Kika. Então, na verdade, eu não estou empolgada porque é Desperados. Eu estou empolgada porque é um jogo de estratégia da Mimimi Productions. E sim, esse é o nome de verdade de desenvolvedora. Chama Mimimi Productions. E tem o logo, é o desenho de uma... Menininha chorando. Menininha chorando. E é Mimimi Productions. É, o desenvolvedor é alemã. Justo. Eu acho que tem um brasileiro ali que ajudou a dar nome e eu não posso desenhar o logo do negócio, porque é uma menininha chorando. Mas então, esse jogo, na verdade, é meio curioso, assim, porque... O Shadow Tactics, Blades of the Shogun, que é o que eu gosto muito e enche o saco de todo mundo pra jogar... Muito bom. Ele é da Mimimi Productions. É um jogo de estratégia. É aquele jogo que você precisa ter muita paciência pra jogar. Ele é de stealth, tem combinar habilidade de vários personagens... Aí ele é cop-bound, né? É, é isométrico. Resolver a situação. É difícil pra caramba. É daqueles que você fica, assim, 15 minutos olhando pra tela e fala... Tá. O que eu faço? O que eu faço agora? Então, eu gosto muito desse jogo. É da Mimimi. E ele foi inspirado no primeiro Desperados. Isso. Que é muito bom, viu? Então, o primeiro Desperados não é da Mimimi. Não, não. O primeiro é da... Nem existe a desenvolvedora, mas é alemã também. É da Sierra. Não. É, não é Sierra, não. Não, acho que não é Sierra, mas é da mesma escola. E também é uma desenvolvedora alemã, não existe mais. E aí fizeram Desperados 3, que provavelmente vai ser, pelo que eu vi de gameplay, vai ser muito parecido com o Shadow Tactics, mas vai ser outra temática. Então, assim, eu fiquei feliz porque é um jogo do mesmo estilo dela, né? Podia ser Western, podia ser um Shadow Tactics 2. Acho que a única coisa que ia me deixar mais feliz ainda é se fosse espacial. Então, o Shadow Tactics, se você não conhece ainda, se você nunca me ouviu, hein? Enchendo o saco o Shadow Tactics, eu recomendo conhecer, que é muito bom. E tem algum outro que vocês também estão aguardando que não é tipo, nossa, eu tô colocando no calendário a data desse jogo, mas eu quero. Eu tenho um meio fora da curva aí também, hein? Qual? Chama Untitled Goose Game. Que? Nossa. Vocês já ouviram falar desse jogo? Não. Esse jogo é o seguinte, ele tá indo em desenvolvimento já faz um tempo. Ele tá marcado pra chegar em 2019. Você já tá dando risada. Então, porque ele é engraçado. O seu objetivo é controlar um ganso e infernizar a vida dos outros. Ai, que demais! Peraí, pra que plataforma? Acho que é só PC por enquanto. Não, acho que ele vai sair pra outra. Eu não tô lembrado agora, mas eu tô já de olho nesse jogo. Sei lá, tipo, o cara tá jardinando ali, mexendo no jardim e você tem que molhar o cara só pra irritar ele. Só que ele não vai se molhar sozinho. Daí você rouba a chave dele com o ganso, joga numas plantinhas e liga o irrigador lá. Daí você molha o cara. Tipo, o seu objetivo é infernizar a vida dos outros como um ganso. Eu já tô achando mó engraçado só de contar. É indie? É indie, é indie. Parece muito bom, parece muito bom. Ó, o Enten, que eu tava até outro dia, ainda tá no meu radar do perigo ali, mas eu acho que a ideia de jogar assim, cooperativamente, pode ser... Eu tô esperando que ele me surpreenda, sabe aquela coisa? Mas eu acho que se fosse pra colocar no meu radar de empolgação, deve me criar sem sombra de dúvida. E tem também o Ori and the Will of the Wisps. Esse dá pra colocar como indie. Eu adorei o primeiro, né? Fiz análise. E adorei, eu adoro Metroidvania e o jogo é lindo, tem uma história linda, uma narrativa. O estúdio responsável faz um trabalho incrível, né? Então, assim, trilha sonora maravilhosa. Nossa, nem se fala. É, ele foi anunciado sob a trilha sonora, né, do piano. Foi uma coisa linda de dar repio, né? Então, esse tá bem no meu radar. Tá pra 2019. Sem data certa ainda, né? Sem data certa ainda, mas tá pra 2019. Tem o Battletoads também. E o que mais? Eu tenho um que eu tô afim de jogar, assim. Quero ver qual é que vai ser a dele, que é o Left Alive. Também é uma boa. É um jogo da Square. Ele é bem japonesão. Ele me lembra muito Metal Gear. Então, tem motivo, né? É, o... Eu tô até com o nome dele aqui, pelo menos. O Yoji Shinkawa. É o... É o character... Que desenha os personagens, né? Que é o character designer. Tanto que a imagem de divulgação é igualzinha, a mesma estética das imagens de divulgação do Metal Gear Solid. E parece bastante o Metal Gear, as mechas que tem no... Os mechas que tem no... No jogo. No jogo. E eu tô... Eu acho que ele vai ser muito legal, porque tem muito elemento que eu gosto. Ele tem três histórias paralelas. Você acompanha a narrativa de três personagens. Tem esse lance de escolhas no meio do jogo que alteram o que acontece. E é uma história de guerra, né? Duas nações estão em guerra e você tá na cidade onde o negócio estourou. Então, você tem que salvar a galera que sobreviveu. Tem até uma cena de gente sendo no paredão pra ser fuzilada. E assim, se você conseguir salvar, você conseguiu. Se você não conseguir, o pessoal morre. E com certeza isso influencia no fim do jogo. E aí tem assim... Tem coisa... É futurista, né? O jogo. Isso passa em 2.127. Então, tem mecha, tem vilão com cicatriz na cara, coisa explodindo. Então... É vilão com cicatriz na cara, vai acompanhar pra sempre, né? Filme B dos anos 80, assim, né? Então, eu acho que ele vai ser muito legal esse jogo. Ele parece um jogo bem completo, assim. Bem robusto, com bastante coisa. Mas parece que não estão dando muita atenção pra ele, assim. Não tá tendo muito marketing pra ele. Tá indo meio... É. Embaixo do radar ali. Ele chega em março. Dia... Março? 5 de março. 5 de março. Sabe qual a forma? PC e PS4? PC e... PC e PlayStation 4. E de jogo que vai surpreender? Jogo que vai surpreender? Que vai chegar pela borda, assim, e falou... Nossa! Eu lembrava de você, mas você é tão bom. Por exemplo, o meu, eu acho que Rage 2 pode surpreender como um shooter. Boa impressão. Você jogou na E3, eu joguei na Quick Conference, você não jogou, né? Não joguei ainda. Pô, eu achei que ele tá um shooter muito capaz, assim. Ele é robusto pra caramba. É, vocês que são fãs do Wolfenstein, né? É, e a E3, ela tem aquela... Os shooters dela, ela tem aquele negócio de fazer você se sentir muito foda, assim. Os shooters dela, você se sente que você é um cara. Vídeo Doom, né? É, então. E o jogo é feito pra isso, né? E ele tem isso também, o Rage, que é o Push Forward Combat, né? Que eles chamam. É, o motor de tiro dele, né? O shooter dele é da E3, né? Inclusive é E3 Software mesmo, não é? É, é E3 Software. É E3 Software. E o mundo aberto tem o tempero da Avalanche, né? Então é... O Mad Max... Que fez o Mad Max e o Just Cause. É verdade, né? O Just Cause, que é a cara da Avalanche, né? Então é doideira, explosão. Eu também tô com... O Rage 2 é uma boa, hein? Eu acho que ele vai surpreender como um excelente shooter. Eu acho que ele vai surpreender. Porque o Rage 1 foi um jogo bem assim... Ele era, tecnicamente, incrível, mas como jogo mesmo, ele não emplacou tanto, assim. Não chamou tanta atenção. Então por isso que eu acho que o Rage 2 pode impressionar, assim. Porque acho que ninguém tá esperando que ele seja grande coisa, né? Assim, de certa forma. E pelo que eu joguei, ele pareceu um excelente shooter. E o Vini, tem algum que você acha que vai surpreender? Que vai surpreender? É um que também tá meio, assim... Ele tá na mídia, tá em alta. Mas acho que até o público brasileiro não dá tanta atenção. Eu acho que é o Ace Combat 7. Eu tô sentindo que... Que ele vai dar uma surpreendida bem positiva. Porque ele tá meio por baixo dos panos ali. Ele foi anunciado faz muito tempo. Não sei se vocês lembram. Foi anunciado como um exclusivo de PSVR. Daí depois anunciaram que ele viria pras outras plataformas. Já faz uns bons anos que ele tá em desenvolvimento. Que ele não seria só VR, né? Isso. E do que a gente jogou até agora. Tipo, os efeitos gráficos. As mecânicas que usam essa parte gráfica. Se esconder nas nuvens. Cai raio na tela e o raio pode zoar a nave. Vai ter multiplayer. Vai ter suporte a VR com missão exclusiva. Eu tô achando que eles estão fazendo isso com muito carinho. Depois de ter aquele Assault Horizon. Que não foi tão bem recebido pelo público. É pela equipe original. E faz muito tempo. Isso é um grande ponto. Faz muito tempo que tá em desenvolvimento. Então acho que esse período grande. Essa atenção aos detalhes. Acho que vai surpreender. Ele vai ser uma nota bem alta. Eu tô chutando. E você quer jogar ele no VR ou no normal? Ah, vou jogar nos dois. É que ele não é inteiro em VR, né? São só algumas missões. Mas eu vou jogar tudo. E tem multiplayer também. Que foi anunciado há pouco tempo. Qual vai ser o The Quiet Man de 2019? Framboesa de 2019? Tem três que estão no meu radar do perigo. Pelo excesso de hype. O Anthem. Como eu falei, quero ser surpreendido. Se eu não for surpreendido, ele pode flopar. Eu tenho medo que esse excesso de hype que a EA faz. A BioWare faz. A BioWare se acha muito, às vezes, a última bolacha do pacote. E a BioWare fez mais experiência single player, né? É, então, exato. A BioWare não necessariamente é crack em multiplayer. A Bethesda até outro dia não era. Mas aprendeu a ser. Porque o Dead Red Scrolls Online é um baita jogo. Tomara que eu esteja enganado. O Days Gone. É, esse também. É, também está na minha lista de perigo. O Days Gone, ele... Quando ele foi anunciado, ele já chegou com aquela sensação de um pouco batido, eu lembro, no anúncio. Ah, zumbi, sobrevivência, uma história pesada, dramática, acompanhando a história de uma pessoa. A gente já viu bastante isso, assim, né? Então, eu lembro que ele chegou um pouco cansado já. Tanto que eles até falaram, não, não é zumbi, não. Aí falaram o nome da delas, cara, tá bom. Não é zumbi. São freakers. É freakers o nome? Não, são freakers. Freakers. É freaky, não é zumbi. É freaky. Amigo, é zumbi, sabe? É, então, exato. E aí o jogo foi sendo adiado várias vezes, né? Umas duas vezes já mudou a data, eu também... É, então, essa cultura de adiamento, vamos colocar assim, é um negócio que me cansa absurdamente. E eu acho que o terceiro, muita gente está aí, ele foi duvidoso desde que ele foi anunciado em 2014, que é o Crackdown 3. O Crackdown 3, ele pode ser, na minha opinião, uma faca de dois gumes. Ou ele vai surpreender, tipo, puta, o jogo é muito divertido. Pera, todo mundo se enganou, o jogo está muito foda, sabe? Ele tem aquele caos do multiplayer, que vai usar o xCloud. Ele tem uma campanha lá com o... Com o Terry Crews, que, puta, a vida, ele é muito carismático. Baita ator, né? Baita ator, né? Berkeley 99, esses que estão fazendo, é preciso assistir. Então, é... Crackdown 3 é uma coisa duvidosa desde 2014 e continua no radar. Pode ser, pode surpreender, mas pode continuar essa coisa duvidosa e ele ser um jogo mediano, genérico. E acho que ele ter sido adiado também, nossa, ele foi adiado muitas vezes. Foi adiado muito, sumiu do radar, ficou sumido. Teve rumor de que estava sendo refeio. É, isso aí já acende uma luz vermelha, assim, quando acontece muito isso. E beirou ali na zona pantanosa do cancelamento, por muito tempo, porque ficou sumido, né? Então, eu espero que ele surpreenda. Sim. Espero que ele surpreenda. Mas eu estou com expectativas médias com ele. Acho que esses três aí. Você, Vini. É, pra mim, o Days Gone, eu concordo com vocês. Pra mim, é mais por... Ele passou uma cara muito séria no começo. Ah lá, meio The Last of Us, escolha moral. Muita horda de zumbi. Putz, você salva uma pessoa ou você tenta se salvar, umas coisas assim. E daí, quando veio o gameplay, era uma coisa meio arcade. Falei, putz. Eu esperava algo mais denso dele. Mas, assim, está no meu radar ainda. Eu não acho que vai decepcionar, mas pode decepcionar. Daí, antes de falar a minha possível decepção, talvez tenha uma frambuesa do ano. Frambuesa de ouro. Frambuesa de ouro. É isso que eu ia falar e confundir. Que eu acho que não vai ser, mas se tem algum anunciado que pode ser ele, é o Shenmue 3. O Shenmue 3, assim, ó. Era pra sair em 2017 e não saiu. É verdade, hein? Era pra sair em 2018 e não saiu. Ah, não, agora 2019 tem data. Agosto. Daí não tinha expressão facial dos personagens, até pouco tempo atrás. Bateu o recorde de Kickstarter, a gente não viu progresso nenhum. Assim, não sei. Meu medo é que ele saia velho. Ou que saia com cara de indie, um jogo que não deveria ter cara de indie. É, e ele tá pra esse ano, mas a gente não viu muita coisa, não viu mais nada dele, né? E eles, assim, pra gosto, né? É. Que gosto é rapidinho. É, mas é rapidinho, é rapidinho, assim, pro cara que tá fazendo, mas assim, ainda tem muito tempo pra jogar pra eles, que eu quero dizer, entendeu? Ainda tem muitos meses pra eles falarem, não, a gente vai ter que adiar de novo, sei lá. A minha, que eu acho que pode ser decepção, eu tô torcendo pra que não seja com todas as minhas forças. Ah, eu já até sei o que você vai falar. Porque eu sou um fã de carteirinha. Eu sabia que ele ia falar. Eu sou fã, mas eu tô com um pezinho atrás que eu acho que tem potencial de decepcionar. É o Kingdom Hearts 3. Kingdom Hearts 2 é o jogo da minha vida, não sei se eu já falei pra vocês, mas é o meu jogo predileto de todos os tempos. Eu amo a franquia, joguei tudo. Mas assim, ele tá cozinhando com umas coisas meio nebulosas nessa panela. Primeiro, é a expectativa, é um jogo que foi anunciado em 2013, mudou o engine em 2014. A galera teve que reaprender a trabalhar com o engine, sabe? Teve muito retrabalho que gastou tempo retrabalhando do que fazendo coisa nova. Teve mundo clássico da Disney não anunciado. Falaram que não vai ter mais nenhum mundo da Disney anunciado, então são poucos. Tem o lance dele ser o término. Ele abriu muitas pontas soltas nesse tempo. Muitas. Teve muito jogo spin-off. E assim, claramente eles não vão fechar todas pra dar uma possível continuação spin-off, o que seja. Mas eu tenho medo deles não saberem lidar com essas pontas soltas. E terceiro, acho que é o desenvolvimento. O Nomura, que é o Tetsui Nomura, diretor do jogo. Ele ficou entre Kingdom Hearts 3 e Resident Evil 7 Remake. Final Fantasy 7 Remake. Tô falando tanto que Remake de Resident Evil. Kingdom Hearts 3 e Final Fantasy 7 Remake. Que ele ficou meio nebuloso ali. Ele não deu muita atenção. Sabe, a Square já mostrou no passado com Final Fantasy XV que um projeto meio não dado atenção ali pode ser ruim, né? O Final Fantasy XV foi feito mais ou menos em três anos, na verdade. Porque foi tudo jogado fora, o que tinha desde 2006 com o Versus 13 e tal. Então eu tô com medo disso. Eu acho que assim, eu espero que não decepcione. Eu quero muito que seja muito bom. Que seja aquele jogo nota 10 que eu quero. Mas eu tô com medinho. Eu acho que tem coisa ali pra um potencial, não flop, mas uma decepção. Não atender expectativas. E a expectativa é muito alta, né? E a expectativa é muito alta. Esse é um fardo que ele carrega. Seis anos de desenvolvimento e... É, argumentou bem, né? Defendeu bem a ousadia dele. É, Kingdom Hearts de 2001. Sim. O primeiro 18 anos de franquia, seis anos. Vítima do excesso do próprio hype, né? Isso. Seis anos desde o último Kingdom Hearts. É muito tempo. É muita expectativa. Então ele tem um potencialzinho. E eu quero perguntar pro público, pra você que tá assistindo a gente. Qual jogo você tá mais empolgado pra jogar esse ano? Qual você acha que pode surpreender? Qual você acha que pode decepcionar? Conta pra gente aqui nos comentários. Também não esquece de deixar aquele gostei maroto. E de se inscrever aqui no canal do Voxer. Pra não perder nada sobre o mundo dos games. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.